É isso aí, meu povo! Como é que tá? Tudo em ordem, tudo beleza, tudo em cima, tudo firmeza, tudo sus, trazendo mais conteúdo aqui pra vocês. Hoje sobre a palavra zero em português, que tem várias formas de usar essa palavra. Fique de olho que no final do vídeo tem conteúdo extra, ok? E outra coisa, como sempre aí na descrição desse vídeo, eu deixo um link pra uma publicação mais completa sobre esse vídeo. Tem um vídeo que eu publico aqui e também eu trago conteúdo extra, com frases também, pra que vocês possam interiorizar mais o conteúdo que eu ensino aqui pra vocês na internet. Primeira forma de você usar zero em português pode ser como zero à esquerda. Geralmente se fala pra uma pessoa que não vale nada, né? Essa pessoa não vale nada, isso é um zero à esquerda. Não tem valor essa pessoa. Zero à esquerda. Por quê? O zero à esquerda não tem valor, né? Outra forma de você usar zero em português seria você falar que algo está muito novo, ficou assim. Primeiro, ficou muito bom, você fala que está zero bala. Nossa, está zero bala. Pode ser algo novo, é zero bala. Zero, é novo. Ou também que algo foi recuperado de uma forma tão boa, mas tão boa, que ficou praticamente novo. Nossa, está zero bala. Vale a pena mencionar essa outra, que é quando você começa algo do zero. Por que começar do zero? Parece com espanhol, né? Que é empezar desde cero. Mas em espanhol é desde cero. Empezar desde cero. Português, começar do zero. Que a tradução em espanhol seria tipo empezar del cero. Não sei se algum lugar que fala espanhol fala empezar del cero. Eu sempre escuto empezar desde, desde cero. Também você vai ter muito parecido com zero bala, que é quando algo está zero. Um computador que está zero. Por quê? Está novo o computador. Pode ser novo, 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 ou também pode ser um computador em muitas boas condições. Está praticamente zero. Nossa, esse computador está zero. Aí você tem que especificar. Está zero, zero, novo. Novo de fábrica. Ninguém nunca usou o computador. Aí a pessoa fala, não, não, não. Está zero assim. Está muito conservado. Está praticamente novo. Também, ainda com esse significado, você pode falar que algo vai ficar zero. Você leva o seu carro, que está muito sujo, está muito desgastada a pintura, e você leva para um lugar, para uma oficina, para fazer a recuperação da pintura. E a pessoa que vai fazer a recuperação da pintura fala para você, né? Nossa, aqui do jeito que esse que o seu carro está aqui, tem como recuperar bastante aqui. Esse carro vai ficar zero. Então é claro que nessa situação, quem está deixando o carro para agitar, para recuperar, sabe que o carro não vai ficar novo, 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 mas vai ficar praticamente novo, né? Vai ficar zero. Mas eu sei que o carro não é zero, não é novo o carro, mas é uma forma de você dizer que algo vai ficar praticamente novo. Agora, essa outra, aí sim, é específica, ok? Você, quando vai comprar um carro, um veículo, você pode falar que você quer comprar esse carro zero quilômetro. Comprar um carro zero quilômetro, é um carro novo. Nunca andaram nesse carro, nunca saíram nesse carro. Talvez você possa comprar um carro zero, que andaram ali em alguns metros, né? Entre a fábrica e a concessionária, no transporte, descendo lá do caminhão e tal. Aí você vai comprar um carro que talvez tenha, sei lá, 500 metros, ou talvez tenha um quilômetro. Eu não sei se vendem carros zero, 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 tipo 0.00... Tipo, esse carro nunca se mexeu, nem 10 metros. Eu não sei se chega a esse ponto. Eu imagino que sim. Talvez, ou não. Outra forma de você usar zero em português, olha a pronúncia, ok? Zé, zé, zero, zero. É quando você tá numa moto e você faz o zero, né? Você pega a moto e... Você gira e você faz o zero. Ou você faz o zerinho também, né? O diminutivo. Eu fiz um zerinho, faz um zero aí. Ah, eu fiz um zerinho lá. Um zero na pista. Outro detalhe também é que pra dar as horas em português, você pode falar que quando é meia-noite, é que você fala, tipo, zero hora e 15 minutos, por exemplo. Algo curioso que ficou na minha mente depois que eu li isso no livro é a questão das horas, né? Que falava que antigamente as pessoas não tinham conceito de tempo como a gente tem hoje em dia, né? Que é tudo super seguindo uma regra ali, né? De horário, uma programação, né? Tipo, a hora pra comer, a hora pra sair, a hora pra tomar banho, a hora pra ir treinar. Você sempre tá olhando a hora, né? Mas antes não. As pessoas só faziam o que tinham que fazer durante o dia e não sabiam exatamente a hora. Não tinha relógio, não tinha essas coisas, né? Quando os meios de comunicação começaram a se difundir mais, né? O rádio, a televisão, essas coisas, eles sempre falavam as horas durante a transmissão. Por quê? Nem todo mundo tinha relógio na sua casa. Você talvez tivesse um relógio, mas você sempre na rua, você perguntava as horas pras pessoas. Tem hora, tem hora. Que horas são? Você ia na igreja, olhava lá a hora e tal. Mas não era a hora tanto como a gente tem em todos os lugares hoje em dia. Então o curioso nessa história é que mesmo a gente tendo tantas horas por todos os lugares hoje em dia, no seu relógio, no micro-ondas, no computador, provavelmente onde você tá vendo esse vídeo, se você mexer o olho pra esquerda ou pra direita ali, você sabe a hora. É muito fácil saber a hora hoje em dia. Mas ainda assim, você vai escutar na rádio, principalmente na rádio, né? Durante a transmissão, o pessoal fala, são 3 e 15 da tarde, são 3 e meia da tarde. Se você parar pra pensar, qual é o sentido de você dizer, são 9 e 15 da manhã. Ok. Ok, e... Ei, Marcos, ok, 8 e 15, mano. Aí o cara, ok, vai ter o que 8 e 15, cara? Não, é só pra você saber a hora. Mas pra quê, né? Você fica curioso, pra quê? A menos que uma pessoa esteja falando sobre o horário que um programa vai começar, né? Começa às 8 e meia da manhã e você fala, vamos começar daqui a 5 minutos o nosso programa, não sei o que e tal. Ok, beleza, daqui a 5 minutos. O que menciona num livro é mais uma questão de costume mesmo, né? De manter aquela tradição de dizer as horas. E até hoje, se você colocar rádio, pelo menos no Brasil, o pessoal menciona a hora durante a programação. Continuando aqui, outra forma de você usar zero em português é quando você fica no zero a zero. Por exemplo, você pode fazer um investimento, você colocou lá 500 reais pra investir, aí você chegou a ganhar 700 reais, aí daqui a pouco começou a cair, você foi pra 300 reais na sua conta, na sua carteira, né? E depois você subiu pra 400. E depois você chegou em 500, aí você precisou tirar o dinheiro. Você tirou 500, um investimento que você fez, sei lá, há dois anos. E você pode falar, bom, cara, eu fiz esse investimento durante dois anos e no final das contas eu fiquei no zero a zero. Coloquei 500 e tirei 500. Na verdade, não é nem zero a zero aí, né? Você perde pela questão da inflação. Ou também, num placar, em um jogo de futebol, você pode falar que tá zero a zero. Quanto é que tá o jogo? Zero a zero. Se o jogo acabar e tiver zero a zero, você pode falar que o jogo terminou empatado. Mas aí levanta a dúvida, empatado o quê? Zero a zero? Ninguém fez gol? Ou empatado dois a dois? Então se você quiser especificar, aí você diz zero a zero. Porque fica claro que foi um empate, mas que ninguém fez gol. Ficou no zero a zero, né? Ficou zero a zero. Se você falar que ficou empatado, aí abre espaço pra outra pergunta, né? Mas teve algum gol? Ficou quanto o jogo? O placar final? Ah, dois a dois. Ah, ok, ok. Já falando de zero, né? Da pronúncia da letra Z, que tem várias formas de você pronunciar a letra Z em português, eu vou deixar um link extra pra você dar uma olhada na publicação que eu fiz sobre a letra Z em português, ok? Também tem de outras letras que eu fiz aí, material pra vocês continuarem aprendendo mais português. Conteúdo extra pra vocês, né? Que ficam aqui até o final, que quer aprender, que se dedica, que realmente estão aí comprometidos, comprometidas com o idioma. Tenho certeza absoluta que quando você fica até o final, você aprende muito mais. E outra coisa, sempre tem que estar revisando o material pra que essas palavras, esses detalhes do idioma, realmente entrem na sua mente. Tem uma expressão com zero em português, que eu não encontro o equivalente em espanhol, que é quando você joga, tá jogando um jogo no videogame, tá jogando... Mario, tá jogando Mario no videogame. E você consegue ganhar, ganhar, tu chega até o final e terminar o jogo. Você fala que você zerou o jogo, você zera algo. Zerar o jogo, que eu cheguei até o final do jogo. E já falando isso de... eu não sei qual é o equivalente em espanhol, né? De como, sere... não, lo terminei, lo ganhei, lo... não sei. Mas em português seria zerar o jogo. Outra coisa também é que eu posso ter um cronômetro no meu celular, eu tenho um cronômetro e digamos que marcou cinco minutos. Aí eu vou marcar outra vez. Aí eu tenho que zerar o cronômetro, o cronômetro, ok? Um segundo, dois, três, aí parei e... Não zerei, né? Apertei o botão errado aqui. Mas você entendeu como é que... agora zerei. Zera o cronômetro, ok? Então isso também é zerar em português. Outra coisa também, português é uma doideira. Quantas formas tem de utilizar certas palavras. É impressionante. Você pode usar de tantas formas que eu fico impressionado. Às vezes o pessoal chega pra mim e fala, Felipe, faz um vídeo sobre a palavra tal. E eu, palavra tal? Por quê? Tipo, qual é o mistério dessa palavra? Aí eu começo a pesquisar na internet formas de usar essa palavra. E eu começo a encontrar um montão de coisas. Eu falo, caramba, eu conheço todas essas formas de falar, mas eu não lembrava, assim, vendo tudo junto, eu não tinha nem ideia que eram tantas, né? Como o verbo ficar em português ou tirar em português, que tem muitas formas de você usar. Se você tiver alguma palavra com muitas formas de usar, deixa nos comentários aí que talvez eu até grave um vídeo sobre isso. Então a outra forma aqui do zero seria o 0800, que você fala que é um número, a gente não escreve 0800, você escreve o número mesmo, né? 0800, 0800. Algo 0800 é a mesma coisa de algo que é grátis. E por quê? Porque quando você liga para um serviço de atendimento ao cliente, você pode ligar para o 0800 da empresa. Então você não paga para ligar para a empresa. A ligação é grátis. Como o 0800 sempre está associado a isso de grátis, o pessoal, quando vai ligar para as empresas, pergunta se tem um 0800. Vocês têm um 0800 e a pessoa pode falar assim, o número é 0800, 674, não sei o quê e tal. Então, tantas vezes usando 0800 para esse contexto de grátis, aí você já pode até falar que para entrar numa festa, 0800, você recebeu algo, não teve que pagar por isso e você fala, ah, foi 0800, 0800, como assim 0800? Grátis, ok? Foi grátis. Fico feliz demais que vocês estejam aprendendo mais português. Contem comigo, ok? Eu sempre estou gerando mais conteúdo para vocês, com ideias, eu sempre estou pensando em algo para trazer para vocês, ok? Lembre-se que na minha página tem muito mais conteúdo, inclusive conteúdo grátis e conteúdo pago também, ok? Eu tenho cursos pagos na minha plataforma que são bem mais estruturados e mais focados para as pessoas que já decidiram aumentar o nível de português o máximo possível, que já falaram, ok, eu quero aprender com esse professor, eu gostei da metodologia e eu quero o melhor que esse professor pode oferecer, o melhor conteúdo que ele pode oferecer. Aí eu tenho conteúdo pago também na plataforma, beleza? Também vou deixar aí na descrição, beleza? Grande abraço para vocês e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.